O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França, do PSB, cumpriu a agenda de campanha hoje no Oeste Paulista. Ele fez vistoria nas obras da Assis Chateaubriand e falou sobre saúde pública. O governador Márcio França esteve em Presidente Prudente para fazer vistoria técnica nas obras de recuperação da rodovia Assis Chateaubriand. Ele se reuniu com autoridades municipais em frente ao aeroporto em Prudente, onde cumprimentou trabalhadores. Durante a visita, Márcio França recebeu também uma carta com reivindicações da saúde. Entre os pedidos está a criação de novas vagas em UTIs de hospitais públicos na região. Isso porque em menos de 10 dias, duas pessoas morreram aguardando vagas. França aproveitou ainda a viagem ao Oeste Paulista para gravar vídeos de campanha com aliados políticos, já que concorre à reeleição ao governo do Estado. Todo o Estado de São Paulo é como se fossem dois Estados dentro do mesmo Estado. O que está para cima do Tietê teve um tipo de atendimento e um tipo de preocupação. E para baixo do Tietê teve outro tipo de preocupação, porque vocês estão percebendo, agora nós estamos colocando infraestrutura, é duplicação, é nova rodovia, enfim, para compensar esse tempo que foi perdido.